Que além de franca, a TV Record de Ribeirão Preto também já pode ser sintonizada em HD E agora a Record News também Como você faz para sintonizar em HD? Você pergunta aqui para o Tiago Valentim O nosso técnico aqui da TV Record é quem vai explicar isso para a gente Veja aí Nós entramos no menu da TV Colocamos em Antena Aqui no caso é programação de canais, tá? Entramos em programação automática desses canais E mandamos buscar A partir desse momento você tem duas faixinhas aqui DTV AR e os canais do AR Os DTVs AR são os canais em HD Todos os canais em HD vão ser sintonizados e mostrados aqui Tem muitas TVs que já dão essa opção de sintonia automática Toda vez que aparece um canal novo em HD Ela já faz essa transformação, tá? Mas muitas das outras TVs mais antigas Você precisa entrar no menu, tá? Colocar programação Você vai lá Programação automática Buscar Automaticamente ele vai sintonizar todos os canais que existem Em aberto, né? Inclusive os HDs, tá? A Record hoje vai estar entrando no canal 13.1 E aí Obrigado.